Primeira sessão ordinária totalmente presencial da ALBA é realizada. São muito mais acaloradas e naturalmente será o ritmo daqui pra frente. Em Brasília, a Câmara dos Deputados lança manual de redação para a produção de documentos legislativos. Regras podem ser utilizadas pelo Legislativo Estadual. Isso, por exemplo, poupa muito trabalho da CCJ, que tem a competência para corrigir isso depois. A assistência social, profissionais de 200 cidades baianas se reúnem em Salvador para discutir atendimento da categoria A População no Interior. Em visita aos estúdios da TV ALBA, deputado Diego Castro mostra dia a dia da emissora legislativa a estudantes de direito. E ainda as notícias que foram destaques nesta segunda, na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no ALBA Agora. Olá, minha gente! Boa noite pra todos vocês. No ar, o ALBA Agora desta segunda-feira, dia 20 de março, mais um começo de semana, né? E que ela seja incrível. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pelos próximos 15 minutos, você vai acompanhar os principais destaques do dia na política, na Assembleia Legislativa, na Bahia e em todo o Brasil. Você também pode acompanhar o ALBA Agora e toda a programação aqui da TV ALBA no Facebook, Instagram e em Tempo Real no youtube.com.br.tv. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, anote sempre ao nosso WhatsApp, tá? 719-9602-5318. A primeira sessão totalmente presencial da Assembleia Legislativa da Bahia foi realizada hoje, após quase três anos, por conta da pandemia. O primeiro vice-presidente, deputado Zé Raimundo, presidiu a primeira sessão 100% presencial após a pandemia. Ele falou sobre a importância do retorno presencial, que segundo ele, melhora as discussões. Olha, realmente as sessões presenciais, elas são muito mais disputadas, não é? São muito mais acaloradas e naturalmente será o ritmo daqui para frente. Durante a sessão, os deputados utilizaram o tempo da tribuna para abordar diversos temas regionais. A deputada Olívia Santana destacou a importância de iniciativas de políticas públicas para mulheres no Estado. Eu subi agora à tribuna para fazer um apelo aqui aos líderes desta casa, que garantam um acordo de votação dos projetos de iniciativa das mulheres deputadas. Nós precisamos votar os projetos que têm impacto na vida das mulheres baianas e que também sejam de autoria de mulheres. A Câmara dos Deputados lançou hoje um manual de redação de documentos legislativos que vai auxiliar servidores na feitura de proposições com o mesmo padrão para tramitar no Congresso Nacional. O modelo também poderá ser utilizado pelas assembleias legislativas de todo o país. A Câmara dos Deputados lançou um livro intitulado Manual de Redação Documentos Legislativos, que traz modelos de todo tipo de proposição que tramita na Câmara Federal e que pode ser usado também nas casas legislativas estaduais e municipais. O manual é o resultado de um trabalho conjunto da Secretaria-Geral da Mesa, do Departamento de Comissões e das consultorias da Câmara, que são os órgãos de assessoramento institucional. O livro é considerado muito importante para o desempenho da função legislativa porque otimiza o trabalho dos consultores e assessores legislativos e evita o retrabalho, que, no fim das contas, é uma perda de tempo e dinheiro do contribuinte. Ele permite a quem redige tanto os pareceres quanto os projetos de fazer documentos livres de erro, digamos assim. E isso, por exemplo, poupa muito o trabalho da CCJ, que tem a competência para corrigir isso depois. Então, se o projeto de lei, por exemplo, começa a tramitar já corretamente, redigido, isso poupa muito o trabalho das comissões e ao plenário depois. Eu poderia citar talvez dois casos mais, digamos assim, claros. Quando um projeto de lei, ele não é feito dentro e tendo seus elementos essenciais previstos na legislação e no próprio regimento interno, há uma previsão de o presidente da Câmara devolver essa proposição para o proponente, para o autor. Então, quando nós propomos modelos de proposições legislativas, de emendas, já é uma forma de evitar que essa proposição seja devolvida para que ela seja reapresentada depois já nos moldes que são de prática da casa. E um outro exemplo que eu poderia citar também são os pareceres, que muitas vezes precisam fazer uma análise de todas as proposições que estão dentro, em análise naquela matéria. E existem diversos requisitos para que um parecer cumpra com as suas finalidades. Então, os modelos de pareceres também procuram evitar que um parecer seja devolvido por um desses órgãos ao relator, ao deputado relator, para que isso seja colocado dentro dos moldes que são também utilizados na casa. E isso evita muito retrabalho e acelera e aprimora o processo legislativo, que é o objetivo de todos nós. O corpo de Olga Laranjeiras Bastos foi cremado neste domingo, no cemitério Jardim da Saudade, aqui em Salvador. Olga foi prefeita de Gaporã e primeira prefeita da Bahia entre 1967 a 1970, e morreu no sábado de falência múltipla dos órgãos aos 95 anos. Nas redes sociais, diversos políticos fizeram postagens em referência à dona Olga, como era conhecida, entre eles o ex-prefeito de Salvador, Assemineto. Em nota, a prefeitura de Gaporã declarou luta oficial de três dias em homenagem à memória de dona Olga, que era sogra do deputado federal José Rocha e avó do deputado estadual Manuel Rocha. Profissionais da assistência social de 200 cidades do Estado se reuniram nesta segunda na Assembleia Legislativa da Bahia para debater e aprimorar técnicas de atendimento à população no interior. Representantes de 198 municípios do Estado participaram do encontro de coordenadores técnicos que esse ano trouxe o tema Panorama de preenchimento do relatório de acompanhamento financeiro. Entre eles, estava a Jônata da Costa, que é assistente social no município de São Domingos, região Cisaleira. Nós iremos levar as experiências e as vivências de outros municípios com a apresentação do Estado para que nós possamos levar aos coordenadores dos nossos equipamentos Crais e Crias informações para o preenchimento de informações que nós consolidamos mensalmente para envio do Estado com o número de famílias atendidas e atendimentos ofertados no município. Com o objetivo de auxiliar esses profissionais aqui no Estado, a Superintendência Estadual de Assistência Social, em parceria com diversos municípios, promoveu esse encontro na Assembleia Legislativa da Bahia. A gente conseguiu promover a qualificação dos profissionais da assistência social no Estado da Bahia, oferecendo para eles as nossas principais ações estratégicas de intervenção, acessoramento técnico, orientação técnica e as publicações que nós fazemos também como material virtual para que os municípios se qualifiquem no processo da assistência social. A Superintendente de Assistência Social do Estado, Leisa Mendes, explicou como será realizado o trabalho desses profissionais em cada município. A ideia é que eles possam qualificar o lançamento dessas informações mensalmente. Nós identificamos algumas inconsistências no preenchimento desse instrumento e estamos trabalhando com eles, pegando na mão, para a gente seguir junto, que eles possam qualificar as informações e assim a gente tenha um melhor retrato social das situações de desigualdade sociais no nosso país e assim a gente se prepara, inclusive, melhor para atender essas demandas, juntos, Estado e municípios. Estudantes do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia fizeram uma visita aos estúdios da TV Alba nesta segunda para saber como funciona uma emissora legislativa. Eles foram recebidos pelo deputado Dr. Diego Castro, que, assim como os universitários, é bacharel em Direito. O novo estúdio da TV Alba e a rádio foram alguns dos setores visitados por um grupo de estudantes de Direito da Universidade Federal da Bahia. Para eles, conhecer os bastidores da política baiana será essencial para a formação acadêmica. A gente conheceu um pouco mais sobre o processo legislativo na prática, o que foi, assim, essencial, né, para a gente assimilar os conteúdos de verdade. A visita foi acompanhada pelo deputado Diego Castro, que defendeu a importância em apresentar aos estudantes o dia a dia da TV Alba e todo o seu processo de produção. A iniciativa deságua, né, da ideia de mostrar de uma forma mais próxima ao poder legislativo da sociedade, né. A gente precisa mostrar na prática aquilo que, às vezes, foge da teoria muito bonitinha, a teoria muito ali bem organizada do papel, mas que na conveniência da prática, as coisas não que distoem totalmente, né, mas são oportunas, atreladas ao momento ali, principalmente o mundo político, né. Muito bem, minha gente, agora é hora da gente falar um pouquinho sobre o site da Assembleia Legislativa da Bahia, que tem informações não só sobre a Casa Legislativa, mas também sobre os 63 deputados aqui do Legislativo baiano. Aqui na tela, olha, Alex da Piatã quer transformar o P16 em rodovia estadual. O deputado que é do PSD protocolou um projeto de lei aqui na Alba e quer que o P16 vire uma rodovia que vai entre a BA 424 até a 130, que fica na entrada de Várzea da Rocha. Ele quer que esse trecho vire rodovice, porque, segundo o parlamentar, a estrada passa por diversas comunidades e liga locais às cidades como Mairi, também a outras cidades como Pintadas e Capela do Alto Alegre. Tem mais informações aqui, deputados reúnem assinaturas para a criação de frentes parlamentares. Essa foi a informação não só do site, mas também do Diário Oficial do último sábado, do fim de semana, né. Tem mais informações sempre sobre os 63 deputados, quem está protocolando moção de congratulação, moção de aplauso, moção de pesar, projeto de lei, tudo aqui dos 63 parlamentares que compõem a casa. al.ba.gov.br Vem aqui comigo, porque a gente vai falar do tempo. Amanhã é o segundo dia oficial do outono no Brasil e aqui na Bahia vamos ver como estará o tempo nesta terça-feira aqui em Salvador e em outras cidades do Estado. A terça-feira em Salvador será de tempo encoberto, mas com presença do sol pelo menos pela manhã. Há possibilidade de chuva ao longo do dia e a qualquer hora. A mínima manhã em Salvador será de 23 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Em Guanambi, no sudoeste baiano, o segundo dia do outono também será chuvoso durante o dia e as nuvens se formam logo pela manhã. À noite, a chuva para. Os termômetros em Guanambi nesta terça vão oscilar entre 21 e 29 graus. Já em Botirama, no oeste do Estado, a terça-feira será de chuva rápida durante o dia e também à noite. A temperatura por lá vai variar entre 20 e 31 graus. E como sempre, vamos ver o que foi destaque na política nesta segunda nos principais veículos de comunicação da Bahia e do Brasil. Roda! O presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Carlos Muniz, do PTB, admitiu que tem o sonho de um dia ser prefeito da capital baiana ao ser questionado sobre ele estar no centro da preferência de quatro partidos, o MDB, Patriotas, PL e Podemos. Muniz, que deve deixar o atual partido PTB, ressaltou que só tomará decisão mesmo sobre a mudança de legenda mês que vem, o que deve ser anunciado logo em breve. O gestor da Câmara de Salvador afirmou também que pretende ter independência no próximo partido para escolher com quem deve caminhar para a prefeitura da capital, se com o PT de Jerônimo, o MDB do vice-geral do Júnior, ou ainda o União Brasil, caso decida apoiar Bruno Reis para a reeleição. O governador Jerônimo Rodrigues confirmou nesta segunda que o Estado está realizando as últimas negociações para a instalação da montadora chinesa BID na cidade de Kamaçari, onde funcionou a norte-americana Ford. Jerônimo reforçou que nos próximos dias vai anunciar oficialmente a chegada da asiática em solo baiano. O anúncio foi feito durante entrega de obras nas avenidas Gal Costa e 29 de março, hoje em Salvador. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, revelou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que caso o pai seja declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, seria uma atrocidade cometida pela corte, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de 16 ações. Bolsonaro pode ficar sem disputar eleições pelos próximos oito anos. Flávio Bolsonaro também afirmou ao jornal que teme pela vida do pai que pode ser morto ao retornar dos Estados Unidos e que caso isso aconteça, fará do ex-presidente o maior cabo eleitoral do país. O ministro da Justiça Flávio Dino garantiu nesta segunda-feira um reforço de 100 milhões de reais ao Rio Grande do Norte. Os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública serão para as polícias civil, militar e a polícia científica do Estado e utilizados ainda em 2023. Desde a última semana, o Estado enfrenta uma crise na segurança pública, quando ao menos 252 ataques foram feitos contra a população em prédios públicos, comércios e também veículos. Autoridades acreditam que os atos são uma retaliação do crime organizado às ações repressivas do governo, que resultaram em prisões nas últimas semanas. Dino desembarcou na capital Potiguar na noite deste domingo e hoje pela manhã se reuniu com a governadora Fátima Bezerra, quando apresentou um relatório da crise. O ministro da Justiça informou que até agora mais de 700 policiais de várias forças federais já foram enviados ao Rio Grande do Norte e que a convocação das Forças Armadas pode ser cogitada a qualquer momento. O Alba agora termina aqui. Você continue acompanhando a programação da TV Alba, não só pela TV, mas também através das nossas redes sociais e ainda em tempo real pelo youtube.com.br TV Alba. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite para você, excelente começo de semana e até mais. Boa noite para você. Boa noite para você.